Hoje eu vou construir a menor base do Minecraft Usando comandos e mods para ficar pequeno E criando traps pra trollar o meu amigo Ô Hortão, agiliza aí, só tem duas horas, viu? Ah, pelo amor de Deus que demora Ô, calma aí, como que você ficou tão grande? Bom, essa daqui é uma base normal dentro do Minecraft E já essa daqui, bem, essa daqui é a minha Iro do nível 0 até o nível sim Vamos começar pelo nível 0, é que é bem fácil Mas é claro que eu não consigo entrar naquela base desse tamanho, eu sou muito grande Então é por isso que aqui eu tenho um comando que promete me deixar muito, mas muito pequeno Agora que eu tô pequenininho igual a formiga, só sair entrando na nossa primeira base Ahá, então aqui, cara tá igualzinho a casa da vila Bom, pra esse primeiro desafio para o meu amigo, é claro que eu tenho que fazer algo que seja bem fácil Primeiro passo é fazer um telhado, ou seja, fechar aqui a parte de cima E usando esse item que tá aqui na minha mão, a gente vai fazer uma passagem secreta E bem, isso daqui não tá nada secreto Mas é só eu estar colocando esse bloco e pronto, tá vendo? Agora a gente tem uma trepidora E bem aqui em cima vai ficar uma alavanca Agora utilizando esse comando É claro, eu tenho um bloco de comando E configurando um pouco mais E apertar essa alavanca vai pro próximo nível Então isso quer dizer que o nível 0 foi concluído Chegamos aqui direto para o nível 1 E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar blocos de pedra E passar uma barreira de lado em lado Desse jeito aqui Agora eu vou tá pegando esse bloco vermelho pra demarcar um parkour Isso porque esse daqui não vai ser um parkour normal Mas e sim um parkour invisível E bom, dá pra notar que o negócio tá bem mais bem fácil Eu quero ver se vai continuar fácil sendo invisível E agora o último local será aqui em cima E bom, aqui terá uma placa que vai levar direto a gente Para o segundo nível da parte 1 Só colocar um comando e pronto Parkour invisível Cara, nem eu sei como que faz esse parkour aqui Eu já tô perdidinho E essa daqui é a parte 2 do nível 1 E podem ficar tranquilos Que essa lava aqui não vai machucar ninguém Ela é basicamente uma lava fake Bom, mas a minha ideia dentro desse quadrado É basicamente fazer um labirinto feito de lava Bom, mas primeiro eu preciso escolher muito bem como que eu vou tá fazendo esse labirinto Até porque ele vai ser muito, mas muito diferente Bom, agora sim eu tenho um labirinto Essas duas partes onde tem ferro são fakes Que é pra trolar o meu amigo E já essa daqui de ouro é o final Bom, e ele vai começar por aqui E eu tenho quase certeza que quando ele ver essas placas ele vai tripisar Só que aí, bom, vai sair muito, mas muito zumbi Mas antes, bora dar uma melhorada nesse zumbi Essa daqui é a textura normal do zumbi Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar um pouco a cor dele Deixando ele um pouco mais esquisito Trocar a cor dos olhos para branco E também colocar uma boca nesse zumbi, né Dessa maneira aqui tá bom Agora tá aí, nosso zumbi Mano, isso daqui ficou assustador, hein Ó a cara dele, mano E pra achar que ele chegou no lugar certo Eu vou colocar algumas mensagens Bom, por exemplo, parabéns Você chegou a um... E nessa daqui vai ser Agora é verdade, confia Mas chegou a hora de deixar esse local com uma cara de labirinto Ahá, dessa maneira aqui tá muito melhor Então isso quer dizer que essa placa vai levar a gente direto Para o nível 2 Esse nível 2 ele vai ser de escolhas Vai ter o lado da água e também da lava Mais ou menos desse jeito E aqui vão ter três opções Lutar contra um boss de lava Ou então lutar contra um boss de água Ou a parte mais chata de todas Não lutar com ninguém e seguir em frente Bom, essas serão aqui as opções Ai, se você tá se perguntando se ele escolher no meio Bom, eu vou mostrar pra vocês Ele vai ser teletransportado para uma prisão de bedrock Onde aqui embaixo tem nada mais nada menos do que lava Ou seja, ele perde o desafio E bom, já se ele escolher por exemplo Boas de lava Ele vai parar direto nesse local E bom, como vocês podem ver Tudo aqui é feito de lava Mas cadê o boss? Bom, e é claro que eu vou tá deixando ele aqui Mas eu não vou tá completando Porém eu vou alterar Bom, esse daqui é o Wither E a partir de agora eu vou deixar ele bem mais vermelho Só mais alguns detalhes E a gente tem aqui o nosso Wither de lava Passamos para esse outro lado Que é o lado da água E eu vou tá colocando aqui um Hevered Mas a gente vai trabalhar nele também Bom, deixa eu deixar ele no tom mais azul possível Pô, calma aí que assim tá legal E vou trocar os olhos dele por um olho bem mais vermelho E olha só o jeito que ele ficou, mano Muito mais assustador E com cara de boss Boss exterminados Então isso quer dizer que a gente terminou o segundo nível E dando uma olhada O nível 3 vai ser o difícil Então bora lá Isso daqui são espinhos Acredite ou não Mas se eu passar aqui em cima Se liga só Vai ser um espinho muito louco E para o próximo desafio O participante vai ter que chegar até aqui em cima E bom, não vai ser uma tarefa fácil Isso porque todo esse bloco vai tá cheio Mas cheio de espinhos Inclusive deixa eu ver quanto que de dano ele tira Tá, ele tira um dano até que muito, mas muito bom Porém vão existir espaços onde não tem espinhos Então quem tiver por aqui vai ter que saber muito Mas muito bem por onde anda Por exemplo, aqui no final não tem escapatória, mano Você vai tomando de qualquer jeito Bom, o participante vai nascer nesse lado E bom, aí depois é boa sorte Se ele conseguir passar vai ser bom E aqui no fundo eu vou deixar uma alavanca E o objetivo dele é apenas puxar Porque puxando essa alavanca Vamos parar direto aqui nesse local E o objetivo é bem simples É você conseguir encontrar chaves Cada chave consegue tá abrindo uma porta aqui E alguma dessas portas será a saída E é claro, eu vou tá escondendo essas chaves muito, mas muito bem Porém não vai ser tão fácil Até porque aqui tem uma bomba gigante E ele tem que completar em menos de 5 minutos Ou então vai explodir tudo e ele vai perder E a porta certa estará bem aqui no canto É pra enganar mesmo Todos os baús escondidos por aqui Pegamos a nossa chave E bora pra terceira parte Já nesse terceiro nível É um quarto totalmente preto E eu vou tá pegando aqui uma placa Um baú E esse gancho aqui E a única mensagem vai ser Olhe bem E bem aqui no meio O aparelho E pra quem não sabe Isso daqui você consegue tá escalando Então é só jogar em algum lugar Que você vai parar lá É bem divertido E bom, se você ainda não viu a saída Dá uma olhada aqui em cima Tá vendo o buraco aqui? Eu vou até fechar mais ele Aqui que vai ser aonde alguém vai tentar escapar E aqui é claro que a gente finaliza Com o nível 3 realmente concluído Vamos aqui para o nível 4 Que é o extremo Então bora lá Bom, dessa vez em vez de fazer um quarto todo, todo preto Eu vou tá fazendo um quarto todo branco Igualzinho esse daqui E agora eu vou encher essa parede de botões E é claro, tanto em cima quanto embaixo Eu não quero saber Vai ter botão pra todo lado Não necessariamente vai ter uma ordem específica Mas apenas um botão vai tá certo E o botão certo vai ficar bem aqui no canto Cara, isso daqui parece fácil Mas não é Clicando aqui você já vai parar direto na próxima fase Que é esse local com uma árvore no meio E bom, o objetivo vai ser basicamente quebrar todas as colmeias E aí você vai falar pra mim Ô Hilton, quebrar a colmeia é muito fácil, mano Bom, e realmente é Mas isso quando não tem um montão de abelhas E pra quem não sabe se quebrar colmeia Bom, essas abelhas vão ficar muito bravas E pra ficar mais fácil vai ter um baú escondido Com um machado de netherite Quando quebrar todas as colmeias Essa porta vai tá abrindo pra próxima fase Com os 4 níveis Tá faltando apenas mais um pra gente terminar Que é o nível impossível Bora lá Bom, basicamente nesse riozão de lava Vai ter mais lava Bom, o que eu vou fazer vai ser passar um caminho por aqui E outro bem aqui no final E o objetivo dele vai ser puxar essa alavanca Que é bem simples, não? Bom, nem tanto Porque vai ter um riozão de lava por aqui E ele vai ter que tá atravessando da seguinte maneira Aqui vai ter um baú lotado Mas lotado mesmo de barcos E bom, o objetivo dele é fazer isso daqui, ó Um parkour utilizando uns barcos Que, enfim, pra mim é meio difícil Eu já nem consigo Mas é claro que isso daqui não é nada impossível Mas quando eu clicar nessa alavanca Eu paro diretamente nesse local Onde existe mais 3 níveis E é claro que a dificuldade vai ser eu Inclusive a última Que é uma batalha épica entre eu e meu amigo Todos os melhores itens vão ficar dentro desse baú E agora eu tô na dúvida Quem será o grande vencedor? Com o quinto e último nível concluído Só falta chamar meu amigo É, açúcar, já se passou 2 horas Tá pronto pro desafio? É, eu acho que eu tô Eu nasci pronto É, então primeiro faz o seguinte, mano Diminui esse tamanho aí, por favor Tá Aê, agora sim, mano Chega aí que você vai pro primeiro desafio E, cara, é o seguinte São vários níveis E esse daqui é o mais fácil de todos Você não conseguiu, pelo amor de Deus, tá? Tá, pode ir Vamos E açúcar, você vai ter apenas 3 corações Ou seja, toma cuidado, viu? Vixe, só 3 Eu achei que era pra ter 7 Já que eu sou um gato, né? É, você não é muito gato não, mano Então tá valendo Procura aí, fica à vontade Não é tão difícil É uma casinha simples, né? Cara, esse daqui é o nível mais fácil de todos Ai, quero ver, quero ver Vai, vai, é sério É rápido, é fácil Ó, você tem que procurar alguma coisa aí Um botão, uma alavanca Ah, mas o que é isso? Pera aí, não tá dentro da casa não Deve tá pra fora Não tá em cima da casa não? Lá eu não consigo ver Cara, eu não posso te dar dica É bem fácil Você tá vendo? Não Dá uma procurada Entra aqui Tá aqui dentro, tá aqui dentro Ah, deixa eu ver Ah, meu, vou sair clicando que nem maluco Ué Ei Achou Ei Eu acho que não achei Eu falei O que é isso? É bem fácil, só clica aí, vai Cara, primeiro você foi até bem Mas não tem como morrer lá Então aqui tem Seguinte Isso daqui é um parkour E você tem que chegar aqui em cima Então, boa sorte Desse tamanho? Aham É um parkour invisível, mano Aham Aqui achei o primeiro bloco O segundo Calma, calma Isso daqui tem que ter Aqui o terceiro Açúcar, eu vou te falar Isso daqui é bem, mas bem fácil, tá? Tipo assim, é um parkour bem simples Eu tô mesmo, pois é Ah, inclusive eu vou ficar até em um bloco aqui É, calma aí que eu não tô enxergando um bloco aqui Ah, tem aqui Você vai cair Você é o criador do parkour É, eu tô aqui Vai, Açúcar, vamos Calma aí Será que é aqui? Eu não sei onde você tá indo não, mano Não faço a mesma ideia Nem eu tenho uns blocos Tem uns blocos Talvez eu tô só voltando É, agora eu tô conseguindo ver os blocos Mas... É, isso daí vai ser difícil pra você Mano, você tá voltando, véi Ah, é? Vai pra frente, vai pra frente Tô chegando perto Calma aí, sem pressão Ah, mas até agora você tá bem Você não errou o parkour, né? É Também eu tô no shift aqui Eu não tô achando outro É, é Talvez ele esteja aqui, olha Pra atacar isso Ai Ah Caraca Ó Muito obrigado pela ajuda Mano, esse daqui é um nível bem Mas bem fácil, tá? Então se você morrer aqui Você é bem noob Eu vou morrer Não tem comida Dá um medo Opa, opa, opa Chegou no último bloco Açúcar, não tem erro, mano Chegou Pisou Açúcar, ainda estamos no nível 1 Só que essa daqui é a parte 2 É um labirinto Boa sorte Eu não vou falar mais nada Você tá no criativo aqui Tem lava Eu não vou sair daqui, não É Não, não Pode ficar tranquilo Essa lava não machuca, não Ah, eu vou confiar Aí Não machuca, não É isso Nossa, pelo amor de Deus É muito fácil Sai fora É É Ah Ah, que que é isso Ih, eles tão ligando Eles tão Eu tenho que tirar eles daqui É fácil, mas nem tanto É fácil, mas nem tanto É um bebezinho pequeno, não Ah Sai, tá vindo ralando Meu Deus do céu, mano Esse zumbi tá muito feio, cara Tá horrível Eu tenho que eliminar esse bebezinho aqui Ele é o mais atentado Vai, foge, açúcar Foge, foge, foge Vai, vai, vai Eu tenho que eliminar eles Não vou cair mais nisso Eu não vou pisar mais em placa de ferro Uh, tá, beleza Ué, e agora? E agora, hein? Eu não vou falar nada, não Sai fora Achei Ah, fácil Achei Facil, fácil Ah, muito fácil, velho Açúcar, finalmente chegamos aqui no nível 2 E até agora você tá indo muito bem Ih, você tem que escolher Eu não vou falar mais nada Eu não posso com água, né? É Ah, tô quase caindo na lava aqui Eu prefiro morrer na lava do que na água Deixa eu ver Lutar contra um pó de lava Ah, não lutar com ninguém Seguir em frente Se eu deixar ele é tão fácil assim Eu acho que não, né? Não Lutar contra um boss de água Eu prefiro de lava, eu acho Porque, né, de água eu vou morrer É só ele cuspir em mim, basicamente É, se é feito de açúcar Até que faz sentido Açúcar, você vai derrotar o boss de água mesmo Tá Mas você escolheu de lava Você tá me enganando Eu tô nem aí, velho Aqui não é pra ser fácil, não Ai, meu Deus do céu, velho Tá doido Cadê o bichão? É, é Onde o bichão tá aí, ó Te esperando Ele tá na lava Socorro E ele tá preso na água Eu acho que tá baixo em pouco aqui, pera aí Ah, tá nada É, é que ele é um bichão de água Até que faz sentido, né? Ih, saiu Tá muito dano Ih, agora Ih, agora Socorro Nossa, velho Que golpe que ele deu Meu Deus do céu Ih, rapaz Ih, rapaz Ó, não vai pro outro lado, não Que ali tem o Wither de fogo, viu? Eu achei que isso aqui era o refúgio Não, não Não, isso daqui é Mais complicado do que parece, Azul Tá aumentando a dificuldade, mano Tá, tá complicado Só tem mais uma maçã dourada Ai Ó, cuidado com a água Cuidado com a água É, eu vou no consideração Se eu relar na água Eu morro instantaneamente, né? Não dá Morre, bicho Morre Pelo menos ele não é moiado É, isso é verdade Ele não tá jogando nem água Nem nada em você Azul Você vai morrer Você vai morrer Você vai perder a vida sua Não Eu tô sentindo que você tá perto da sua Ai Ih, vai morrer Vai morrer Eu tô com meio coração É, Azul Cara, um coração Você perdeu Ahá, agora esse bicho aqui Não vai ter chance É, só faltava um pouquinho Ele só tava com meio coração É Só tava um fiapinho, hein? Chegamos finalmente no terceiro nível E Azul Que que é isso? É, é que você quer testar? Você quer pisar em cima desse negocinho aí? Mas o que é? Eu tenho que apertar aquela alavanca ali? Exatamente Você tem que chegar até Que facinho Não tem nada aqui me impedindo Ei 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 Você viu, né? Eu vi que é um espinho Tá saindo de você também Nossa Calma aí Esse aqui não tem espinho, pô Tranquilo Ih Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que isso, cara? Eu vou ser correndo Ué Ué Conseguiu? Consegui É, calma aí que tem mais, tá? Essa terceira parte é só o início Que fácil Clica nessa alavanca, vai Açúcar agora é o seguinte A gente chegou na segunda parte do terceiro nível E esse objetivo é achar chaves Pra fugir desse local Só que você tá vendo essas TNT aqui? Eu tô vendo Se você não achar em 5 minutos A partir de agora vai explodir tudo, mano Então boa sorte É isso Meu Deus do céu Ih, tem uma chave aqui Ih, era fácil assim? Ih Tá, abriu uma porta Abriu Uhum Puxa a alavanca É Não aconteceu nada Boa sorte, Açúcar Tem mais chaves Tem um monte de coisa Cada chave abriu uma porta Então boa sorte Ah, deixa eu limpar meu inventário aqui Tá limpo Ixi Tem mais outra chave aqui Será que essa abre essa? Não, não abriu Tá, vai tentando Vai tentando Ih, essa aqui abriu Não tem nada Tá de sacanagem Já foi Boa sorte, boa sorte Boa sorte Vai, Açúcar O tempo tá passando, velho O tempo tá passando Calma aí Essa aqui não tem chave É, Açúcar É, Açúcar Não tem nada Pois é, Açúcar Tem alguns maus que tem nada Outros tem Então boa sorte Tá dificultando meu trabalho Nossa, tem Essa aqui tem Opa Tá, beleza Tem porta Tem porta aí Tem porta aí, mano Tem porta aí Tá, mas qual que eu vou saber O que é a certa? Vai, tenta Tenta, Açúcar Vai, tenta, mano Abriu Abriu Foi, foi, foi Aí Já tira essa daqui Abre a outra É, Açúcar Você já reparou nesse local Que é um pouco mais difícil Tem uma porta, um baú Deixa eu ver se abre Pera aí Abriu Tá, beleza Eita, achei mais outra Tem outra chave Tem coisa debaixo dessa cama Sai daí de cima Deixa eu ver Não, não tem nada Não sei Eu não vou falar mais nada, Açúcar Só sei que tem uma TNT aqui Prontinha pra tá explodindo Tem uma alavanca Eu vou apertar É, é Aperta aí Aperta aí Não aconteceu nada, né? Por que não é ela? Boa sorte Vai, 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 vai Tá acabando meu tempo Onde que eu achar outra chave Aqui não tem Nem aqui Aqui já foi Açúcar, tem que procurar bem, mano Tem que procurar bem Eu não vou te ajudar, não Vai em cima Vai embaixo Procura No teto Calma Achei Ih Aí Tá Você tem tempo ainda, tá? Deixa eu ver Abriu Ah, não Ah, não Parabéns, Açúcar É, vamos pro próximo nível Açúcar, esse daqui é um nível E eu não vou falar mais nada, tá? Eu só vou ficar aqui parado Olhando você fazer alguma coisa Tá, é uma sala toda preta Com um baú no centro Meio suspeito Deixa eu ver O que é isso? É, não sei Se vira aí, mano Já tô te ajudando demais Nossa O que é isso? O negócio é muito bom É, mas eu acho que você tomou um pouco de cuidado, não? É verdade Eu tava gastando Eu tava quase morrendo aqui Eu nem repare Tá, e agora? Meu Deus do céu É Tô louco, eu não sei Você não me fala nada Eu tô do preto Eita Hum Achei alguma coisa Você achou já? Eu achei alguma coisa Cadê? Cadê onde você achou? Ali em cima Ali em cima? Eu seguramente não tô vendo nada Não Olha aqui, Fernando Ih, ih, ih Você não vai conseguir Você não vai conseguir Não vai, não vai Mano, você cai Daí você morre, véi Não vai, não vai Você não vai conseguir passar daí, mano Socorro Que trem Quase Azúcar, você achou? Hum, foi quase Tá, beleza Calma, calma Ai Consegui Não acredito nisso Azúcar, esse daqui é o nível 4 E ele é extremo Nível extremo é muito, né Extremo e difícil Então, assim É bem simples Você clica no botão E vê se você tem sorte É, não foi o primeiro? Como é que eu vou saber Se eu já cliquei no botão? Meu Deus É esse o jogo? É, é esse o jogo Inclusive, mano Eu tenho certeza que esse negócio Que vai demorar muito, tá? Então eu vou ficar aqui paradinho Só te observando Fica aí Eu sofrendo Fica vendo Eu não quero ajudar Os de verdade Eu sei quem são, viu? Não, não O que é ajudar, mano? Você tá aqui pra desafio, rapaz Azúcar, realmente Isso daqui vai ser impossível pra você Tá, mano? Eu tô vendo O que é isso, véi? Não tem nenhuma dica Nem nada Não tem nenhum botão suspeito aqui Deixa eu ver Não tem nada Inclusive, se eu perder minha paciência, mano Você vai perder uma vida, viu, mano? Ah Ah, que bonito Sabe por quê? Você criou esse jogo É, é claro Tem que respeitar as regras Vai, vamos logo, Azúcar Tá muito lerdo Tá muito lerdo, cara Fala se tá quente ou frio É, eu não vou falar nada, não, mano Se vira aí Você não vai achar esse botão mesmo? Ah Como assim, mano? Azúcar, a gente chegou num lugar Um pouco diferente, não é mesmo? Eu tô vendo O que que é isso? Bom, essa daqui é a segunda parte E bom Seu objetivo é basicamente quebrar as colmeias Inclusive todas as colmeias Você tá doido? É, não Boa sorte O que que é isso? Vou quebrar aquela mão? Ah, feria Meu amigo, meu amigo Começou Ai, o que que tem aqui? Tem um machado? Boa É, eu facilitei você, né? É, você tem um bom coração Eu tenho, eu tenho E o tanto de abelha Atrás de você, mano Ih, ficou preso Já era, já era, já era Calma, vai dar bom, vai dar bom Nossa, tem muita colmeia Tá doido Cara, tem muita abelha atrás de você Que que é isso, bizarro Tá louco Pronto, quebrei é mais difícil E outras ali em cima Tem, tem Porque a porta ainda não abriu Ela não me deixou passar Deixa eu comer, deixa eu comer, deixa eu comer Nossa, esse aqui eu não alcanço não Açúcar, açúcar Vai, vai, mano Não Falta mais duas Duas É, mais duas É difícil pensar Pensar com essas abelhas Correndo atrás de mim Não dá certo, não Quase, quase Ei, quebrei Opa, quebrou Quebrou, quebrou Tem mais uma Tem mais uma Boa sorte Mano, parece que tá saindo mais abelha daqui, velho Tá É que eu quebrei as colmeias Acho que ela tava dormindo Cadê essa colmeia, velho Eu não tô achando Ai, velho Não dá pra pensar desse jeito, não Olha isso aqui Meu Deus Tá vendo minha tela Eu tô vendo, velho Tem muita Vou ficar toda inchada Eu sabia que elas gostavam de mel De coisa doce Mas não tanto desse jeito Que isso, mano Tá muito Açúcar, você não consegue subir na árvore, cara Elas tão me derrubando Elas tão me derrubando É difícil Olha Olha, olha Nossa, mano Tá, tá Beleza, beleza Tem muito mais abelhas Agora elas tão acalmando, hein Tá, tá acalmando Eu acho que tão esquecendo Ok Cadê? Aqui Ih, achou Achou Calma, calma, calma Parkour aqui Aham, boa, açúcar Boa, boa Conseguiu Vamos pro próximo nível Açúcar, esse daqui é o quinto nível E ele é o nível impossível Seguinte, você tem que passar Dessa lava Até o outro lado É só pegar esse lavanca aqui Simplesinho, viu Ah, é? E como é que eu vou fazer isso, gênio? É, tem um baú atrás de você, ô Tonho Tem um barco de vazio? Ah Você não viu, né É verdade Não Ah, às vezes vai falar que aquele negócio lá de colocar o bote É É É isso aí mesmo Deixa eu ter que treinar Eu vou treinar aqui antes, né Ai, ai Assim Tá, eu tô pronto Eu tô pronto Não sei se tá muito pronto não Mas vai logo, açúcar Pronto Eu confio Eu confio em mim No meu potencial Vai Um, dois Ah Ih, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer Não Coloca Socorro Meu Deus Açúcar Você perdeu mais uma vida Ou seja Se você morrer de novo Acabou Eu ganho Eu só tenho uma vida Só é? É Só uma vida, mano Então aproveita bem Ok, vamos lá Ah, tô tremendo Vai, dois, três Ih Coloquei um, dois Ih Ih, vai morrer Vai morrer de novo Vai morrer Eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu vou ganhar Vou ganhar Ah Ih, escapou Ah, pertei É, então pelo visto Vamos para o último nível Açúcar Chegamos no último nível Que vai ser o mais difícil O mais complicado pra você Vixe, mais? Uhum Isso porque você vai ter que enfrentar euzinho aqui, viu? Ih, então vai ser fácil Ah, pode vir então Vem, vem, vem primeiro Vem Açúcar, você sabe muito bem o que tem que fazer, né? Eu tenho Você sai de perto de mim, hein? Sai daqui Vem, vem, vem Vai Vem que você daqui tem que jogar uma aliança Uou, uou, uou Calma aí, velho Ué, a gente tá tentadão aqui Sai, sai fora Não, que isso daqui Ih, caiu Cai, cai, cai bobão Cai, bobão Cai você também Não, 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 não Você vai cair Quebrava, quebrava, quebra Ah, velho Tem mais aqui, mano Meu Deus do céu Tem muito bloco aqui embaixo Tem Calma, 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 calma Sai, sai daqui Pai, chega esse negócio em mim, mano Vai dar certo Ih, calma Ih, achei, achei Achei, achei, achei Sai, sai Sai, sai Calma Ai, ai Quase Calma, calma, calma Quase, quase Não vou não Eu não vou Não vou Sai daí, açúcar Até aqui, vai Quer saber Vai, vai, vai Olha o buraco Olha o buraco Calma, calma Só mais um bloco Ai, não Eu sou muito burro, cara Ah, também você não conseguia me derrubar lá de cima, né Ai, 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 ai Então cai aí, açúcar Vai, bobão Vai, vai, bobão Cai aí, bobão Cai, eu sei Cai, bobão Eu tô no shift Ah, é? Ah, é? Você tá no shift? Também tô, também tô Também tô, também tô Ai, que isso Ai, meu Deus Mano, mano Mano, você vai cair Você vai cair Burro Burrão Primeiro é meu Ah No primeiro eu ganhei Agora a gente vai pro segundo Que é o parkour E se eu ganhar de novo É, vai ficar complicado pra você, hein É Açúcar É, 3, 2, 1 Tá valendo Tá valendo Tá valendo Eu já tô indo É, é Eu não sei Você conseguiu Tá lerdão, tá lerdão Ai, que isso Não, não, não Calma Passou aqui Sai da minha frente, cara Você me Não Não Ih, passei Eu não vou nem Eu não vou nem te derrubar Porque vai que você quer derrubar eu, né E vira essa guerra É, se você tentar Eu vou tentar também É, não, não, não Vamos manter a paz Calma, passei Ai, 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 ai Hum, esse daqui é difícil Pega o slime Pulei Ih, agora sou eu Agora sou eu Só eu e eu Não Eu tô atrás de você Cara, você tá muito atrás Na real Tô, não Você tá muito longe Uh, acertei Um parkour imposto Ih Mano, meu Deus do céu Ih, falei muito Falou, falou, falou demais Quem morreu foi eu Eu só tenho mais uma vida, né Tá valendo a minha uma vida Tá, tá valendo sim, véi Se você morrer aqui já era, viu Quero nem saber Ah, toma cuidado Sorte que eu tenho uns pãozinhos aqui Pra regenerar a minha vida, né É, é Esse pula aqui é difícil, hein Tá doido É nada, é nada Vai, vai Vai que eu quero passar, suca Calma que eu cheguei aqui Rapaz, é o negócio É, eu também errei Vai Vai falando Ih, eu acho que eu tô perto, hein Ih, rapaz, calma Não tá perto não Eu tô chegando Eu tô chegando Ah, pulei Como que eu vou acertar Pula aqui Como que eu vou acertar Ih, acertei Ah, não Não é possível Açúcar, você foi muito bem Mas no último eu tenho certeza que não Até porque se você morrer Você realmente vai perder E eu vou explicar o porquê É, nem comático, né Seguinte Dentro do seu baú tem algumas armaduras E dentro do meu também Eu já tô de armadura É, é, tá, tá Isso é verdade Mas tem um capacete pra vocês Porque a gente vai sair na porrada, meu irmão Ah, não precisa de capacete Ih, não precisa não Não precisa não Não, não me garanto Não me garanto Vem, eu tô preparado Tá bom então Tá bom então Pode ir, pode ir Ó, ó, vim Ih, ih, de flecha De flechinha, de flechinha De flechinha, de flechinha De flechinha É, se tá no jogo é pra jogar Aqui ó Aqui ó, vai de um lado Vai pro outro Você não consegue não, rapaz Vem Ih, toma Toma Nossa, eu sou pro player Eu sou pro player Não quero nada Toma Ai, 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 ai Não, não, não Sai Sai Por que eu tô sem espada, velho Por que eu tô sem espada, mano Cadê que eu fiz aqui Sai, sai Vai, vai ter que ser Vai ter que ser assim Nuno, você tá com muita flecha, velho Calma Calma, ó Calma Vem, vem, ataca aí Taca aí, bobão Taca aí, bobão Eu tô parecendo um caco Mano, você tá parecendo um caco Tu mesmo, velho Toma, toma Ui, ai, 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 ai Não, não Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai Ah, daqui Uh, uh Eita, já morreu uma vez, velho Com a maçã, com a maçã, com a maçã Recuperei Tá, tá, beleza, beleza, beleza Mano, eu não faço a mini video Porque eu não tô com espada, velho Você não tá com espada, não? Não, não Não tô com espada, não, velho Pode usar a minha Eu me garanto Ah, não Que 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 você vai fazer com isso? Eu vou jogar fora, mano Você tá achando que eu sou o que? Noob? Mas quantas fit você tem, velho Você não morre? Eu quero de volta Não, 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 não Se eu trapacei Se eu trapacei Sai, sai daqui, mano Vem aqui, açúcar Vem, vem Vem aqui Tá preparado pra morrer? Tá preparado pra morrer? Eu não morro, não Eu não morro, não Você que morre Claro que morre Mano, olha o tanto de flecha que tem no seu corpo, velho Como que você não morre, mano? Ih, tá fazendo em cosquinha essas flechas Sai, essa palavra, mano Tô pedido Você não morre, não Que que é isso? É uma maçã encantada, é? Vem, vem É uma maçã encantada Aqui, rapaz Vem Sai, sai, mano Vai Eu vou até no carro Por que foi? É, é Eu acho que você tá meio bom Mano, eu tenho uma pá E não tenho medo de tá usando, tá? Sai Minha espada voltou, velho Minha espada voltou Ih, voltou tarde, hein É É Aê, parabéns, Azúcar Você foi o grande ganhador, viu? Aê Eu ganhei o quê? É, nada Oi Todo esse esforço pra na...